Olha, o carro de um policial foi tomado de assalto, matéria agora no programa. Carro de policial civil tomado de assalto no conjunto Luiz Alves, ali próximo ao Eduardo Gomes. Foi na madrugada de ontem. O veículo é um Fiat Palio Adventure Flex, ano 2008, 2009, placa QKJQ9126. Vou repetir, KJQ9126. Eu estou com a esposa do policial, o proprietário do veículo, ela não quer se identificar. Vou contar pra gente como aconteceu esse assalto. Aconteceu que o meu filho tomou uma cerveja e foi levar um colega lá no Luiz Alves. E o carro deu problema na hora de vir. E encostou dois caras e pegou o carro. Desça, desça, levou o celular, levou ele. Deixou ele sem nada, só de short, a pulso. Ele correram, botaram ele numa valeta, botaram ele pra correr, moiaram ele numa valeta. E ele correu pra casa de minha irmã e minha irmã foi que deu socorro a ele. De madrugada foi que nós foi pra delegacia prestar uma queixa. Porque ele disse que ia matar um cara com um carro, quer dizer, a gente fica sem ação, né? Pode acontecer alguma coisa e a gente não tá sabendo e tem que ir prestar a queixa pra cobrir, né? Acho que ontem à noite chegou a informação para a família de que esse carro foi visto por elementos dando rolê no Eduardo Gomes. É verdade? É verdade. Diz que eles estavam comprando cachaça lá no Eduardo Gomes. E foram até o final de linha. Essa informação foi passada pra pessoa de confiança? Foi, foi. Foi. Ligaram hoje pra mim e me avisaram, entendeu? Neste ano, tem uma faixa de uma meia hora que me ligaram. A mãe de minha irmã foi que me ligou, me avisando que vira o carro lá. Bom, seu carro tá no Eduardo Gomes aí, compete à delegacia da área. É a sexta delegacia metropolitana. É evitar esforço na tentativa de localizar este veículo. Afinal de contas, é um veículo, é de um policial civil e um colega de vocês aí da sexta delegacia metropolitana. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.